Daniel na cova dos leões Dario, o novo rei, assentou-se no trono rodeado de servos. Isto é o que eu quero fazer. Vou dividir o reino em 120 partes. Cada parte terá um príncipe para governar e colocarei três homens supervisionando estes príncipes. Daniel será um deles. Daniel era honesto e direito e ninguém podia acusá-lo de nada. Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que tenha alguma coisa a ver com a religião dele. Ah, tem um plano? Oh, rei Dario, vive para sempre. Estivemos pensando que o rei devia fazer um decreto para que durante os próximos 30 dias, todo o povo fizesse petições somente ao rei. E se alguém desobedecer, que seja jogado na cova dos leões. O rei Dario gostou da ideia de ter o povo se inclinando perante ele, fazendo suas petições. E quando o rei fazia um decreto, esse não podia ser mudado. Assim, o rei concordou. Os príncipes sorriram ao se despedir do rei. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa, abriu as janelas e orou dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso três vezes ao dia. Agora podemos pegar Daniel. Olhe! Ele está orando e não obedeceu o decreto do rei. Os príncipes correram para falar com o rei. Rei, o decreto feito pelo senhor não está sendo obedecido. E a ordem diz que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? Quem está desobedecendo o decreto? Daniel continua orando três vezes ao dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste, pois gostava de Daniel e fez tudo para salvá-lo. Mas o decreto não podia ser anulado. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O rei não conseguiu dormir aquela noite, preocupado com o amigo Daniel. E logo cedo, correu até a cova dos leões. Daniel, será que o seu Deus pôde livrá-lo dos leões? Corre, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram nenhum mal. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Então o rei Dario escreveu uma carta para todos os povos de todas as nações. O Deus de Daniel, Deus vivo. Ele livra e salva o seu povo. Criança, Deus ouviu a oração de Daniel e também ouve a sua oração. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto